Música Caralho, velho, meu irmão tá doendo, meu pulso tá doendo, que merda, velho Música 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 Ué, minha irmão tá doendo demais, velho Música Vou começar, vou começar a errar aqui, velho Minha irmão tá é muito ruim Música Música Caralho Pô, que merda, velho, que merda, velho Música Música God, I've been making one Eita, porra, eita, porra Menos dois, velho Cheguei o Anamostra, com certeza E o Anandlead Olha aí O Anamostra e o Anandlead Que é muita sacanagem mesmo Que merda, velho Que merda, velho Ar girls Que merda, velho